Olá, sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Fabiane, é um prazer enorme estar na sua companhia novamente. Quero falar com você, beneficiário do Auxílio Brasil, isso mesmo, eu trago excelentes notícias pra vocês, tá? Vamos falar de dinheiro, pessoal? Vamos falar do 13º salário para o Auxílio Brasil? Isso mesmo, já já eu vou te explicar todas as informações que eu tenho pra você, tá? E também vou falar com você que está recebendo a notificação que o seu benefício foi suspenso. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar tudinho o que está acontecendo pra vocês, tá? Mas antes, eu quero falar com você que está chegando nesse vídeo agora e ainda não é inscrito aqui no canal Programas Sociais. Meu amor, não tem problema nenhum, aqui embaixo, ó, desse vídeo, está escrito em vermelho. Se inscreveu-se, clica nesse botão, ativa o sininho de notificações pra cada vez que eu postar um vídeo novo aqui no canal Programas Sociais, você ser notificado e assim estar à tarde todos os seus direitos, benefícios assistenciais do Governo Federal e também do INSS. Viu, meu amorzinho, quantas vantagens em ser inscrito aqui no canal? É, então vamos lá, vamos à informação também que eu sei que é isso que vocês querem saber, tá? Tá? Pessoal, eu quero falar sobre o 13º salário, vamos iniciando esse assunto aqui só com coisas boas. Bom, o 13º salário pros beneficiários do Auxílio Brasil vai ser votado amanhã, no dia 26 de abril, tá? Já está em pauta lá na Câmara dos Deputados para aprovação desse projeto, tá? Enfim, pessoal, isso é uma excelente notícia, porque provavelmente ele vai ser aprovado. Não vou dizer pra vocês que é pra ajudar a população mais carente, não. É porque é ano eleitoral mesmo, mas não importa a justificativa, o importante é que esteja auxiliando pessoas que realmente precisam, tá? Pessoas que necessitam. E quero dizer mais ainda pra vocês, que a primeira parcela, assim que for aprovado, pessoal, a primeira parcela do 13º salário, 50%, já vai cair junto com o seu benefício agora no mês de junho. Maravilhoso, né? Fala pra mim se isso é ou não é uma boa notícia. Eu tô muito feliz por você, tá? Mas também, pessoal, quero falar com você que teve ali o seu benefício depositado no aplicativo da Caixa Tem. O que acontece? Você movimentou o seu aplicativo e apareceu a mensagem. Benefício cancelado, bloqueado, suspenso. Pessoal, é apenas por causa de uma movimentação que você fez, tá? O próprio aplicativo, em seguida que você saca os seus valores, ele já automaticamente coloca o seu benefício suspenso, tá? Não significa que você teve o seu benefício suspenso, não. Cuidado com a atualização, tá? A Caixa Tem, o aplicativo da Caixa Tem, a Caixa Econômica Federal, o Ministério da Cidadania, está cancelando vários e vários benefícios exatamente por causa da atualização que não está batendo os dados, tá bom, pessoal? Então, tomem muito cuidado. Apenas eu quero passar a informação porque eu tenho recebido muitas mensagens, muitas perguntas, as dúvidas de uns. Às vezes, pode ser a dúvida de outro também, tá? Então, por isso que eu venho no vídeo explicando pra que vocês saibam o que vocês podem ou não fazer. Outra coisa, pessoal, que está acontecendo muito com os beneficiários do Auxílio Brasil, é que se a pessoa tem mais que uma conta, o benefício, às vezes, não vai pro aplicativo da Caixa Tem, ele vai pra uma outra conta. Então, antes de você achar que o benefício foi cancelado, se você tiver outra conta, dá uma olhadinha nessa outra conta, verifica se não foi feito esse depósito nessa outra conta que você tem, tá bom? Porque antes de você ir até o CRAS ou já começar a se desesperar, pessoal, dá uma pesquisada nas suas contas, tá? Não me pergunte o porquê que a Caixa Econômica faz isso, mas, enfim, estão fazendo, tá? Então, é importante que você, em primeiro momento ali, não se desespere, tá bom? Primeiro, vá em outra conta, vê se o benefício caiu lá. Se caiu lá, pessoal, ótimo, movimenta por ali mesmo, tá? Não atualize nada, não vá no CRAS, não mexa por causa do pente fino que o Ministério da Cidadania está fazendo em várias contas, tá? Meus amores, vocês entenderam? Se ficou mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto respondendo, tá? Um beijo muito grande no coração de cada um de vocês. Vamos ficar todos torcendo para que o 13º salário seja aprovado para todos os beneficiários do Auxílio Brasil, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.